E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte, igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Só conferir o primeiro link na descrição. Ele falou, porra, eu não te falei, ontem a gente não teve uma conversa. Ele falou, professor, eu não fui pra noite não. Pô, você tá embriagado. Ele falou, não, eu fui pra casa de mamãe, mas eu e mamãe tomamos duas caixas. Deu no mesmo. E aí tem essa história aí que você me perguntou o que é do... Do Ronaldo. Do Ronaldo. Ah, do Strabeco? É. Mas você chegou a pegar o Strabeco também ou não? Não, não. Meu forte é outro. Minha parada é outro. Conta aí o que você falou. De vez em quando eu faço futebol de salão, cinco contra um. De vez em quando eu vou pro tênis. Ah, pro tênis? Um contra um. Não tem de dupla, um contra um. O importante é estar em todos os esportes. Eu faço um vôlei. Pega, depois bloqueia. O do Ronaldo falou o seguinte. O Ronaldo... Porra, estourou aquela porra, né? O Ronaldo com o Stravich, porra, saiu no Brasil todo, né? Aham. Passa duas semanas, eu já tinha jogado com o Ronaldo na Holanda. Um ano. E um ano na Inter. E na Seleção. A gente tinha muito amigo, né? Aí ele me ligou. Era uma terça-feira isso. Tava jogando morracha, fiz uma sauna. Deveu o celular. Uma ligação do fenômeno. Falei, fala, fenômeno. Ele falou, ei, vamos pra onde? Falei, velho, acabei de fazer uma sauna aqui. Acabei de jogar um racha. Aí ele falou, pô, vem jantar comigo aqui, pô. Tá aí o Emerson aqui. O Emerson é no volante, que era pra ser capitão da Seleção em 2002. Se machucou, né? Se machucou. Meu amigo, você é muito meu amigo. A gente... Aí ele disse, pô, vamos vir aqui que eu saí do Mila lá. Vamos vir fazer um tratamento aqui. Cabriu uma tatácia. Vamos me recuperar aqui no Brasil. Estamos aqui no jardim, num restaurante japonês. Passa aqui. Me deu o endereço. Retomar nas três caipirinhas. Quando eu chego lá, tá o Ronaldo sentado e o Emerson. Segurança do Ronaldo em pé. E umas seis modelos na mesa, né? Aí eu falei, ó, boa noite. Tem uns travestis que são as mulheres, que eu quero sentar lá das mulheres. Você meteu essa de cara, né, mano? Ô, não, falou, me respeite. Digo, calma aí, fenômeno. Tá bom, você comeu três, deu escândalo. Eu comeu as seis sem escândalo. Tá bom, então. Aí, rapaz, a mulher dava risada. O segurança do Ronaldo. Eu digo, maluco, pode dar risada que ele vai te mandar embora. Eu não quero casa. Aí, cê, vamos lá. É, pá, pá, caipirinha, caipirinha de saqueira, não sei o quê. Vem a conta. Seis quilos de alcatra. Seis mil reais. Aí, eu peguei a carteira. Peguei a carteira e joguei meu cartão do plano de saúde, né? Aí, o Ronaldo olhou e falou, não tô entendendo. Falei, pô, tava lá na Vila Maria, caipirinha de dez contas. Você me traga pra essa porra aqui. Porra, cê, não vou comer ninguém ainda, vou ter que pagar a conta. Filho da puta, isso aqui, pô, papá. Ficou ali, só que eu meti essa porra no livro, velho. Eu tenho um livro, meu livro chegou a ter sido mais vendido. Eu meti essa porra no livro. Porra, o Ronaldo ficou puto comigo. Porra, vai tomar no cu, essa resenha é nossa, você vai ter essa porra no livro. Eu digo, ô, meu irmão, o Brasil todo sabe. Todo mundo sabe que você saiu com travesti. E, por sinal, os três morreram. Puta que pariu. Mas foi enganado, ele já sabia mesmo que era um viadinho. Aí, ele não conta, né, velho? Aí, ele não conta. Eu acho que foi aquele lance da surpresa na hora, né? É, de ver se era bonito, né? Não, hoje em dia tem que perguntar, porque é perigoso, né? É que a travesti bonita, velho, que confunde. Puta que pariu. Pensa cambalhota no Planalto, mano. Que loucura foi aquela? Acha aí pra gente, né? Cachaça, Lumpia. Cambalhota no Planalto, Lumpia. Imagina sendo caminhão do mundo.